Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje a sessão 2.2. O nome aqui colocado na sessão ele está errado mesmo, então na realidade aqui não tem nada a ver com ciclo de vida de projeto, mas enfim, hoje talvez seja, eu não sei se a partir da semana que vem, hoje é dia, nem sei que dia é hoje, gente, hoje é quinta, dia 26, hoje é dia 26 de março, a partir da semana que vem, dia 2 de abril, é possível que a gente comece a trabalhar com uma outra plataforma lá no Teams, mas isso vai acontecer em toda a instituição, então vocês vão ver uma mudança de postura em relação a todos os professores. E também nós devemos abrir a plataforma Teams para ficar online com vocês, para quem aparece na aula, ter aula, e enfim, vai ser um modelo um pouquinho diferente, não offline, como está acontecendo aqui comigo, né? Ok, então vamos lá, eu separei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a aula 2.2, né? Então ele fala, ele reforça lá que um projeto, ele, assim, não basta que um projeto seja tecnicamente excelente, ele precisa de mais algumas coisas, como por exemplo, ele precisa ser viável dentro do contexto do negócio da empresa, ele tem que ter uma viabilidade, não só técnica, mas também econômica, e também tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, né? Como todas as aulas, é voltada aquela questão da situação problema, né? Então, você é responsável por um projeto, onde o cliente, ele necessita automatizar o processo de fabricação de carne processada. Na primeira etapa, que nós já discutimos, foi feito o estudo da viabilidade técnica. O segundo passo é realizar o estudo da viabilidade financeira do projeto, e a aula de hoje, ela avisa isso, fazer uma avaliação financeira, viabilidade econômica. O objetivo do projeto é a fabricação de produtos processados de origem animal de alta qualidade a um custo competitivo. Pretende-se implementar uma linha de produção automatizada capaz de atender aos que requisitos. Um fato novo é o resultado do estudo de viabilidade técnica, que já configurou os procedimentos de fabricação de carne processada na seguinte forma. Isso nós vimos, eu creio que na aula passada, né? A recepção, a desossa e a limpeza da matéria-prima podem ser feitas manualmente ou de forma automática. É, foi a resolução da situação problema da última aula. Que aí dependendo do que vai ser decidido, do que vai ser escolhido, né? Pode ser automático, pode ser manual. O processo de cura da carne poderá ser realizado de forma automática, por meio de injetoras apropriadas. O processo de massagem poderá ser realizado de forma automática ou manual. Foi acrescido uma etapa de embalar de forma automática ou manual. E os produtos semi-acabados para cozimento. Após o resfriamento, o produto deve ser embalado novamente de forma automática para a venda ao consumidor, devendo ser resfriado. Então, isso está retomando as premissas que foram discutidas na aula passada em função da viabilidade técnica. Continuando, o seu superior delego a você a tarefa de dar suporte para o cliente para que ele faça um estudo criterioso da viabilidade financeira do projeto e solicitou um relatório técnico que direcionasse esse estudo. O orçamento inicial é de 2 mil unidades monetárias e o tempo máximo de retorno do investimento é de 30 meses. Então, está aí. A questão é como você faria para orientar o seu cliente. Aqui nessa sessão, nós vamos trabalhar um pouquinho os direcionadores de negócios em função, basicamente, de investimento, de categoria de investimento e como fazer uma análise financeira. Nessa aula, nós não vamos fazer cálculo. Até que caberia um pouquinho de cálculo nessa hora, mas não vai ter. Muito bem. Determinação do custo do projeto Direcionadores de negócios É importante formular uma lógica que defina um procedimento para que você possa, como gestor de projetos de automação, observar de forma sistemática os direcionadores e investimentos necessários para que o plano de negócio da empresa seja completado contemplado, perdão Seguindo os seguintes procedimentos Primeiro, selecionar os direcionadores que estão diretamente ligados ao plano de negócio Segundo, considerar as atividades técnicas que foram estudadas anteriormente até pela viabilidade técnica Terceiro, organizar as categorias de investimento envolvidas para a viabilidade do cálculo sistemático de custos Depois disso, pode ser feita análise Mas análise em detalhe dos diferentes direcionadores Então, quais são os direcionadores que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado Primeiro, o volume de produção O volume de produção, nós estamos falando do volume necessário para atender uma certa demanda Esse parâmetro refere-se a quantidade de itens que deve ser produzido em um horizonte de tempo Por exemplo A Bosch A Bosch foi chamada em Brasília Isso é fato, tá? Foi chamada em Brasília para participar de um grupo que vão produzir respiradores Então, a meta é aumentar a capacidade de respirador em 15 mil unidades Eu só não sei se essa 15 mil unidades é 15 mil unidades mês Se é dia, eu não sei Se vocês tiverem curiosidade, eu posso ir atrás Eu posso saber isso daí Mas o importante é saber o seguinte É um volume por um tempo Muito embora nesse meu exemplo eu não sei qual é o tempo É por causa da pandemia Então, eu não sei exatamente qual é o tempo A unidade de tempo Mas eu sei que Existe um volume de produção necessário E no caso é fato A Bosch vai participar Ou pelo menos ela deve participar desse processo Não só ela e outras empresas Produtividade É a capacidade de produção da planta Se a produtividade vigente é capaz de atender O volume de produção desejado Então, assim, a produtividade é Quanto que a planta, quanto que a fábrica Quanto que a máquina tem capacidade de produzir Disponibilidade Mede a taxa percentual do tempo relativa Em que a planta operou normalmente Sem que ocorres falhas ou manutenção Quanto menor o tempo de paradas na planta Maior será essa taxa A disponibilidade Ela concorre à produtividade Então, quanto Assim A disponibilidade, na realidade Ela está diretamente ligada à produtividade Quanto maior a disponibilidade Maior a produtividade Isso é fato Custo operacional Corresponde à somatória dos custos associados Os insumos Insumos, matérias-primas Mão de obra Manutenção E serviços Energia elétrica E demais fontes de energia Descarte E perdas Causadas pelo processo produtivo Principalmente Pela Parada de produção Qualidade É outro É outro item também Aliás, é outro Direcionador Qualidade Verificar se os padrões de qualidade Estão em conformidade com as exigências impostas pelo mercado consumidor Então A ideia é para produzir Com uma dada A qualidade Ela também Atua Ou ela também age Em cima Da produtividade Isso Porque Se é exigida uma qualidade mais alta A produtividade do equipamento Ele tende a cair Se pode se produzir com uma qualidade mais baixa A produtividade do equipamento Tende a subir É importante a gente não Não ficar no pejorativo O que é a qualidade Aqui fala Verifica se os padrões de qualidade estão Em conformidade com as exigências impostas pelo mercado consumidor Ou Pelas normas técnicas existentes Ou pela legislação em vigor Mas às vezes o que acontece Às vezes a qualidade de um dado produto Ele pode ser De repente uma fábrica pode estar com uma qualidade muito alta Para um dado produto Que poderia ser uma coisa De menor qualidade Bom Segurança e saúde Aí tem a ver com riscos de acidentes Riscos de doenças ocupacionais Consumo energético Específico Ou seja O quanto que gasta de energia Independente Ou considerando as diversas fontes de energia que existem Numa indústria O comum Quando a gente fala de energia É falar de vapor Aliás de energia elétrica Mas nós podemos falar de De vapor Podemos falar de combustíveis Podemos Podemos falar de lenha Então a gente pode falar de outro Que também é uma forma de combustível Mas a gente pode falar de uma série de fontes de energia Então o consumo energético específico Ele tem a ver com o quanto se gasta de energia Pelo volume produzido E o meio ambiente Ele trata sobre o impacto que a produção Ela causa no meio ambiente Principalmente em função Então das perdas Da geração de resíduos E da geração de poluentes Bom Aqui um exemplo De utilização de direcionadores em fábrica de medicamentos Então um exemplo tem que um laboratório Ele deseja entrar no mercado de fabricação de produtos farmacêuticos E o foco da sua produção Será a linha de medicamentos genéricos De alta demanda Para dar prosseguimento ao projeto É necessário definir quais são os direcionadores Que devem ser aplicados Para nortear as decisões Que devem ser tomadas Afim de decidir qual é a melhor solução tecnológica Que se ajusta ao plano de negócio estratégico Da empresa que foi definida Então assim Os direcionadores evidentemente Uma indústria farmacêutica Alta produtividade Mercado de genéricos Então a primeira coisa é qualidade Não dá para pensar que uma indústria farmacêutica Possa produzir sem qualidade Até porque ele vai ter que atender Obrigatoriamente as normas da Anvisa Então não tem como Ou normas internacionais No caso genérico não Mas em outros casos de medicamentos Normas internacionais Um outro aspecto é o volume de produção O volume de produção que se deseja produzir Ele tem que estar Digamos assim Ele tem que atender Tem que estar alinhado com a expectativa De demanda no mercado Porque se entrar com um produto Com uma condição muito pequena Um mercado muito grande Talvez não seja o suficiente Ou pior ainda Entrar com uma produção muito grande Para um mercado pequeno Aí pode ser que o projeto fique Totalmente inviável A outra coisa é o volume de produção Desculpa O custo operacional O custo operacional também é um indicador forte Porque o custo operacional Aqui vai dizer qual é o valor que dá para colocar Que é possível trabalhar O quanto a empresa vai ser competitiva Se ela tiver um custo operacional alto A competitividade dela no mercado Vai ficar complicado Salve se for um item de muito valor agregado De uma margem de lucro muito alta Mas caso contrário Se a margem de lucro for baixa Que é o caso dos genéricos A margem de lucro é um pouco mais baixa O custo operacional é uma condição básica Para a subsistência da fábrica do negócio Portanto, para a fabricação dos produtos farmacêuticos Conforme planejado Possíveis indicadores seriam Qualidade, volume de produção e custo operacional Na categoria de investimentos Um projeto de automação industrial É importante que se entenda Como é composto o custo associado Ao desenvolvimento desses projetos Eles abrangem três segmentos Que são equipamentos, software e serviços Gente, como aqui está focado a automação A gente tem que lembrar o seguinte Cada vez mais a automação depende de software Então, assim, os equipamentos mais sofisticados Vai depender do software Não tem como não ser assim E às vezes o que acontece Eu penso no hardware e esqueço o software E às vezes o software é muito caro Ou então, serviços A própria programação Ela demanda um investimento Eu diria para vocês que dependendo A programação que eu for fazer Ela pode sair mais caro do que O software E mais caro do que o hardware É possível Bom, aqui é feito um diagrama Onde tem os equipamentos E os custos aqui O equipamento elétrico Por exemplo Vou fazer um projeto de automação Vai usar equipamentos Esses equipamentos podem ser bombas Motores, inversores de frequência O próprio painel elétrico Os quadros de comando de motores Fios, cabos, acessórios, conectores Enfim, componentes elétricos como um todo Equipamento de controle Ah, vai usar o que? O single loop, o multi loop O single loop, o CLPs É... É... Então, o equipamento de S6 Enfim Qual a tecnologia que a gente vai estar utilizando para controle Aí tem que ver qual é a tecnologia Mas de qualquer forma Isso é um custo de desequipamento Instrumentação Eu tenho equipamento Eu tenho painel Mas se eu tenho automação Eu tenho que usar instrumentos Instrumentos de medição E instrumentos de atuação Então, por exemplo Sensores Sensores de proximidade Sensores de pressão Sensores de vazão Sensores de nível Atuadores Atuador pneumático Atuador em válvula Rotativo Posicionadores Transmissores Pressostatos Termostatos Fim de curso Isso aqui são sensores Sensores de pressão Sensores de temperatura E chave fim de curso E material de montagem Para montar tudo isso daqui Precisa de eletroduto Eletrocalha Condulete Enfim Flexível Bornes E aí vai E os equipamentos computacionais de rede Não, eu vou precisar de servidor Vou precisar de roteador Vou precisar de switch RECs Consoles Etc Já no software Existe o software controle De supervisão De conectividade De apoio O de supervisão É Software de controle avançado Sintonia Avaliação de desempenho De malha Modelos de interferências Sistemas especialistas Etc O de supervisão Software de programação De telas E comandos De supervisão E operação Conectividade Servidores E clientes OPCs Interfaces de comunicação Proprietário Deixa eu aumentar um pouquinho O zoom aqui Que eu acho que melhora Sei lá Melhora E etc E Software de apoio Sistemas operacionais Antivírus Software de edição De documentos Planeira eletrônica Banco de dados CAD E etc Já os serviços Serviços de engenharia Serviços de montagem Serviços de logística De transporte E despesas com viagem E acomodação Serviços de engenharia Homem hora Ou hora homem De engenharia conceitual Engenharia básica Detalhada Enfim Montagem Técnico Homem hora De montagem Tese De equipamento Serviços de logística Serviços de importação Transporte Entrega Despesas de viagem E acomodação Despesas gerais Com viagens Acomodações Ajuda de custo Pock to money E etc As vezes os técnicos As pessoas são De fora do país Você está trazendo técnico De fora Então eu tenho O custo Com serviços de montagem Eu tenho Com startup Eu tenho O custo Despesa E acomodação E esses caras Não sei se vocês sabem Os estrangeiros Quando vêm no Brasil É comum Pagar um Além do custo dele Pagar um dinheiro Que é para ele Pagar o hotel Pagar as refeições Pagar tudo isso E dar um dinheiro Para ele Para ele poder Ficar aqui Na cidade E ter sua vida social Não sei se você sabe disso Isso chama Pock to money Por meio dos modelos De integração Previsto na pirâmide De automação Esses recursos São integrados Aí tem aqui Os ERP O MES O IHM O SCADA Enfim Sensores Os controladores CLPs E etc Não vou insistir Que a gente já viu isso Os custos associados A equipamentos Envolvem A parte de acionamento Elétrico Aqui está grifado Mas eu nem vou insistir Porque está lá na figura Vamos para a análise financeira Existe três técnicas Existe muito mais Mas aqui é apresentado Três técnicas De análise financeira A primeira É o valor presente São funções Matemática Financeira Valor presente Então na realidade Ele é a partir De um valor projetado Para o futuro E calcula-se o valor Correspondente no presente Vamos supor Olha Essa obra vai me custar Dois milhões de reais Em cinco anos Então a gente pega Todo o fluxo de caixa Daqui até Cinco anos Posterior E traz todo esse dinheiro Todo esse valor Para o dinheiro presente Então ou seja Eu vou aplicar Redução no valor Porque eu vou estar Corrigindo Uma coisa que eu vou Gastar daqui Cinco anos Se a gente Trazer para hoje Vamos supor Que eu vou gastar Dois milhões Daqui cinco anos Dois milhões Daqui cinco anos Considerando Taxa de mercado Essas coisas É bem menos hoje Do que os dois milhões Então digamos que Olha Não é dois milhões Vou gastar Um milhão e meio Só que daqui cinco anos É dois milhões Então o valor presente É isso Então tem essa formulinha aqui O valor presente É o valor final Dividido por um Mais i Sobre n Onde Vp é o valor presente Vf é o valor final Um é uma constante O i é a taxa De desconto E o n É o número de Período de tempo Normalmente Em meses A outra técnica É o valor presente Líquido É obtido Descontando-se O investimento Inicial Que é feito No presente Do 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 Vp calculado Portanto Se um Vp for positivo Então o projeto É economicamente Viável É É uma É uma metodologia Também É E o Período De retorno De investimento Né Permite o cálculo Do Tempo De Necessário Para obter O retorno De investimento Que foi Realizado Para o cálculo Tem que ser Cei É o custo Total Do investimento E É a receita Esperada Pelo período Gente Isso aqui Chama Payback Payback Quanto tempo Se paga Tá Então são esses Três aí Né O valor do índice Deve ser comparado Com o plano de negócio Na empresa Para saber se atende Ou não A expectativa Né Para se avaliar Aí tem Essencial Dois parâmetros Primeiro Cálculo do valor Presente líquido Do resultado Que se espera Obter no futuro Você usa lá O valor presente líquido Né E o segundo parâmetro É o cálculo Do payback Se ele vai se pagar No tempo Esperado Né Aqui tem um exemplo Para a gente conversar Um pouquinho Né Uma empresa Deseja realizar Um projeto De automação Para atender Uma demanda De aumento De 50% De demanda É Em seus produtos Ou seja Que aumentar Produção Em 50% E para isso Seu corpo Direativo Se estabeleceu Como direcionador Básico Produtividade Né Então quero aumentar A produtividade Produtividade Direcionador Básico É É É Um gestor De tecnologias Para automação Propôs uma solução Que implicava Em um investimento Que exigia Um período De retorno De 4 anos Um payback De 4 anos Essa estimativa É Ele considerou A média De receita Obtida Pela produção Da empresa Em um determinado Período Do passado Aí a pergunta É Quer dizer Pergunta Não A empresa Ela abortou O projeto Ela achou Que era inviável Ela considerou Que o Que o payback Ele Excedia Ou ele era Na ordem de grandeza Melhor Do ciclo De vida Do produto Ou seja Quando pagar O projeto Já não vai servir Para mais nada Então Ia trocar figurinha Ou ter prejuízo Ela não quis correr Esse risco Mas a pergunta é Qual é o seu parecer A respeito Dessa estimativa De receita Período O que você acha Dessa história Bom Se você está afim De pensar Para Dá uma parada No vídeo Agora Pensa E depois checa A tua resposta Eu diria Para vocês O seguinte Que aqui Existem alguns erros Primeiro é Ele não está Considerando Veja que Esse especialista Ele considerou A média De receita Obtida Pela produção Da empresa Em um período Em um determinado Período passado E se eu estou falando Que eu vou aumentar Em 50% A demanda Eu tenho que considerar Que vai ter um aumento De 50% Na receita Ou pelo menos Um aumento Equivalente Não vale a pena Fazer Esse investimento Aumentar a produção Para não vender Não faz sentido Então acho que Esse é o Maior problema É isso Mas não é só isso Existe mais problema Precisa ver Então a questão Do Análise Do Payback Que na minha Opinião Está mal formulado Não foi legal E a outra coisa A questão também Do valor presente Líquido Ou seja Do valor presente Que é saber o seguinte Olha Se eu Se eu trouxer Esse dinheiro Para o presente Como que fica Qual é o valor Que eu tenho que investir Né É Como que fica Isso daí Então não foi tratado Também nessa questão Do fluxo de caixa Como que vai sair Esse dinheiro Esse dinheiro Vai sair tudo Imediatamente Ele vai sair dosado Ao longo dos anos Então faltou isso daí Ok Aí vem Um subcapítulo De estimativa Dos custos diretos E indiretos Para o cálculo Do período De Payback É necessário Somar os custos Diretos E os custos indiretos Aí ele Explica um pouquinho Aqui O que é custo direto O que é custo indireto Então vamos lá Custos diretos São aqueles Que envolvem Tudo O que está ligado Diretamente ao produto Não sendo necessário Fazer rateio É um custo Que faz parte Do produto Normalmente Os custos diretos Assim Regra geral Mas não dá Para se falar Que existem exceções Mas normalmente O custo direto Ele está associado Ao seguinte Se eu parar A fábrica Os custos direto Eles acabam É Mais ou menos Existem algumas coisas Que são relativas Mas no geral É isso Tá E os custos Indiretos Associados A algo Que não está Vinculado Diretamente ao produto Como os gastos Com seguro Segurança Impostos E etc Nesse caso Esses custos Devem ser rateados É Aí é o seguinte Você pega lá Pessoal administrativo Ele é indireto Pessoal de produção Direto Energia elétrica Tem uma parte Que ela é indireta Que mesmo Que desligar a fábrica Vai consumir Isso é indireto E tem a parte Direta Que se aumentar A produção da fábrica Aumenta o consumo De energia Essa é a parte Direta Da energia Mas tem Mas assim Material de embalagem Isso é custo direto E assim vai Então está aqui Um diagraminha também De custos diretos E indiretos Os diretos Podem ser unificados Com o departamento Centro de custo Ou produto Podendo ser apropriado Diretamente a eles Ou seja Custo direto Eu não tenho dúvida É custo Que vai integralmente Para a produção O indireto Já não Eu tenho que ratear Eu tenho que Dividir entre os departamentos Eu tenho que fazer Uma Como foi falar assim Eu tenho que colocar No custo do produto Mas eu tenho que fazer Mas aquele custo O sabonete Uma fábrica Que produz Produtos de limpeza O sabonete Vai ficar com uma parte Daquele custo O shampoo Vai ter outra parte Então por exemplo Custo de portaria Eu não posso falar Que o sabonete Vai pagar a portaria Não O sabonete Vai pagar uma parte Da portaria O detergente Vai pagar outra parte O sabão em pó Vai pagar outra parte Assim vai Todo material Que pode ser alocado Diretamente A unidade De produto fabricado E que sai da fábrica Incorporado ao produto Embalagem E etc É custo de material Direto E salário pago Ao operário Que trabalha diretamente Num produto Cujo tempo Pode ser identificado Com quantidade Produzida Então Mão de obra Direta Aqui Eu tenho Os custos indiretos De produção São os custos Relacionados Com a produção E que não podem ser Economicamente separados Entre unidades Que estão produzindo Exemplo Salários Gerentes Depreciação Isso é custo indireto De produção A gente tem muita discussão Sobre isso O que é direto O que é indireto Existem autores Que acham o jeito De uma forma Mas assim A ideia básica É essa Três exemplos Importantes De critério Para efetuar Rateio De custos Indiretos É a quantidade De unidades Produzidas Em cada setor Ora homem Utilizada Para produção De itens E o valor Agregado Dos itens Que são processados Em cada setor Como vai ratear Por exemplo Vamos pensar O seguinte Os professores Da Ianguera Da Croton Como que fica O custo Nós somos Custo É um custo Inevitável Mas é custo Então O que acontece A faculdade Paga o meu salário Paga o salário De todo mundo Mas como fica O rateio Não Olha Meu salário Sai da engenharia Mas sai da engenharia De automação E sai da engenharia De produção Então Existe um rateio Rateio Para pagar o meu salário Então Uma parte é paga Por uma engenharia Outra parte é paga Pela outra engenharia Se eu der aula Na administração Uma partezinha Do meu salário Vai ser paga Pela administração Vai entrar lá No custo Desses cursos Aí Tá Bom Sem medo De errar É aquela questão Lá Da empresa De processamento Fabricação de carne Processada Eu não vou ler tudo De novo Para vocês Mas o objetivo É criar um relatório Descrevendo Uma proposta De sistemática Que considere Como aplicar Direcionadores De negócios Para Para se analisar As categorias De investimento Necessário Para a realização De um projeto De automação Lembrando que O orçamento Máximo Para investir É de 2 mil Unidades Monetárias E o PIB É de 30 meses Então Tem que fazer um relatório Então Propósito do relatório Uma vez realizada A viabilidade Do projeto Técnica A viabilidade técnica Do projeto O próximo passo É a viabilidade É verificar A viabilidade Financeira Bom Primeira coisa Selecionar Os direcionadores Ou indicadores Que estão Que estão Diretamente ligados Ao plano de negócio Tendo como base Os direcionadores Selecionados Durante o estudo De viabilidade técnica Então vai ter o que? Qualidade Custo operacional Qualidade E custo operacional A qualidade Ela tem que atender A questões De normas vigentes Principalmente A questão Da Anvisa E o custo Ele tem que estar Na realidade Algumas soluções Do projeto Vão Trabalhar Em prol desse custo Que é a automação Do processo Que pode Reduzir Operações manuais Que Levam mais tempo Para ser executado E pode impactar Negativamente Na qualidade Então a automação Aqui ela pode ajudar Na questão da qualidade E pode diminuir O custo Esses dois Esses dois indicadores Aqui é bem interessante O impacto direto Será No direcionador Produtividade Porque espera-se Com a produtividade E a automação A disponibilidade Deve melhorar Considerar As atividades técnicas Se foram estudadas Durante a viabilidade técnica Tinha sido feito Uma organização De cinco etapas Sendo a primeira Sendo a segunda De cura E a quinta De embalar Organizar As categorias De investimentos Envolvidas Para viabilizar Através da automação De todas as etapas Automação somente Da etapa 1 De recepção Desócio Limpeza Automação Isso já tinha sido falado Na aula anterior Como as possibilidades De automação E a estimativa De custo Fazer uma estimativa De custo Então Por exemplo O cenário De investimentos Eu tenho vários investimentos Aqui Para cada investimento Eu tenho o custo E a receita esperada Então Lógico Tem que fazer Esse levantamento Com vários cenários Uma vez estabelecido O conjunto De investimentos Necessário O custo Podem ser dimensionados E assim Podem ser Aplicadas As técnicas De análise financeira O próximo passo Seria Analisar o payback Que foi limitado Em 30 meses Bom Aí é só fazer O custo Dividido pela receita Então Ele faz isso Então está aqui O payback Tudo que for Acima de 30 meses Está fora Está fora Está fora Então os únicos Aqui que vão dar Liga É FG Só E o G Melhor Ele é a opção Só que o investimento É um pouco mais alto Mas vai também Vai trazer Um retorno Mais bacana Então está aí Os cenários Os FG São favoráveis Os demais Não Porque cede O payback Que foi uma das premissas Partindo do princípio Que foi bem calculado Nós não temos aqui Veja Não houve um Valor presente Não houve nada disso Então eu não sei Se esse custo aqui É em valor presente Ou se é valor futuro Não sei Foi valor futuro Trazendo para o presente Melhora Bom Avançando um pouquinho Na prática Um fabricante De pastilha de freio Foi convidado Para entrar Em uma cadeia produtiva E ele Para atender a demanda Ele precisa aumentar 15% Do que ele fabrica Atualmente E E aí você precisa Ajudar ele A formar Direcionadores de negócio Para atender Esse objetivo Atualmente a empresa Convive com problemas Que causam Uma taxa de disponibilidade Da planta 68% Ou seja 32% De perda de produção É bem alto Na resolução Da situação Problema Inicialmente É importante Orientar o cliente Fazer as análises De viabilidade técnica Para ver se os projetos Têm viabilidade técnica E depois Seguir a sistemática Selecionar os indicadores Que estão aderentes Ao plano de negócio Como o objetivo É elevar a produção Em 15% Ou seja Aumentar o volume De produção O indicador De produtividade E de disponibilidade Da planta São bons indicadores Para ser analisados Porque se eu melhoro A disponibilidade Aumenta a minha produtividade E se a minha automação Aumentar a produtividade Melhor ainda Se fizer os dois Melhor ainda Segundo Considerar as atividades técnicas Que foram estudadas Durante a viabilidade de projeto E as soluções De automação Vinculadas Principalmente no foco Na melhoria da manutenção Aqui tem o Faça valer a pena São os exercícios Que eu queria que vocês Fizessem Então Primeiro O segundo E o Terceiro Exercício Aqui Tudo bem? Então Beleza Eu encerro Por aqui A aula Eu vou deixar O link Desse O link Desse vídeo Que você está assistindo Então você já sabe E eu vou deixar Uma atividade Para vocês Então até a próxima Gente Até mais